Fala bem rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma é que Ana Catarina fez um grande desabafo E a outra notícia envolvendo o Thierry Eu vou te mostrar tudo isso um pouco mais logo após a vinheta Que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, esse meu dia é um vídeo de hoje Pra você que está assistindo aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, aconteceu uma coisa muito emocionante com o Thierry Thierry que está passando suas férias lá em Morro de São Paulo na Bahia E quando ele estava lá no tipo de embarcação Vários fãs chegaram perto dele e começaram a cantar a música Rita E esse momento assim eu achei muito emocionante Algo muito bom e que vem acontecendo na vida de Thierry Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, vamos ver Rita é o meu jogo Oh Rita, volta de camada Oh Rita, volta ainda que é o pedal apagado Oh Rita, não me deixa Oh Rita, volta ainda que é o pedal apagado Oh Rita, volta ainda que é o pedal apagado Oh Rita, não me deixa Oh Rita, volta ainda que é o pedal apagado Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo Pois é rapaziada, como vocês viram aí várias pessoas começando a cantar a música Rita A música Rita é de parabéns A música Rita fez um verdadeiro sucesso E sem sombra de dúvida foi uma das músicas mais tocadas da Bahia no ano de 2020 A outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é sobre Ana Catarina Ana Catarina das suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram pra fazer um grande desabafo Onde segundo ela tinha várias pessoas que estavam entrando em seu relacionamento com seu noivo E ela resolveu desabafar um pouco E eu vou mostrar isso aqui pra vocês, vamos ver Gente, boa tarde, olha só, do nada ela parece sem trança Foi porque tava me machucando muito E aí eu preferi tirar Mas agora eu não vim falar sobre minhas tranças Eu não vim falar sobre mim Eu vim falar sobre algo que tá me incomodando muito E que eu já estou ficando de saco cheio De ver esses tipos de atitudes Que estão rolando nas redes sociais Nos sites de fofoca Eu acho que tudo tem limite E eu quero impor Eu quero parar com essas paradas aí que tá acontecendo Porque eu não vou ficar aceitando uma parada dessa Não vou mesmo Então Eu quero falar agora com vocês Certo? Se liga aí Gente, eu tinha escrito um texto Tá até aqui o texto que eu tinha feito E eu iria postar esse texto pra você E nesse texto eu digo assim Vou ser direto e já Acho que está passando os limites A falta de respeito com a minha vida pessoal Estou muito cansada de tudo ter que dar explicação em relação ao meu relacionamento Acho que isso tem que parar Ninguém posta que saiu meu CD novo Ninguém posta que tem novidades Ninguém posta falando de clipe Mas todos amam postar que eu estou ficando só A Ana Catarina não pode ter amigos de forma nenhuma Que é namoro Que é ficante E isso, gente Tá passando dos limites pra mim Porque não é a primeira vez Que vocês falam esse tipo de coisa Me diz agora Qual o seu preconceito Entre uma amizade com um homem e uma mulher? Me diz Que atitude são essas? Que atitude são essas de vocês? Porque eu acho isso pra mim Uma falta de respeito Porque eu não posso Se ligar Não posso ter Ninguém como amigo sendo homem Porque eu sempre tive amigos homens Sempre gostei Né? E aí agora eu acho que eu tô proibida De postar coisa com o homem Porque eu tô ficando com a pessoa E se eu parei mais de postar coisa com o meu noivo Com certeza E pode ter certeza disso É porque eu estou focada no meu trabalho Que era uma coisa Que vocês poderiam estar fazendo junto comigo Tá focada junto comigo Tá ali me apoiando e me ajudando Mas não Preferem estar cuidando da minha vida pessoal Há uma coisa que eu tô achando Uma falta de respeito, né? Porque Pelo menos vida pessoal Eu achava que eu tinha Pra mim E eu não tenho mais Mas gente O que eu quero dizer É que se vocês Estão afim De ficar sabendo Só do meu relacionamento Eu tenho o Insta de casal Pra você só saber do relacionamento Então você pega Vai lá Segue o Insta do casal Que a gente tá sempre Postando as coisas Mas aqui Não tem mais Que aqui é o meu Insta de trabalho Entendeu? Isso aqui é um Insta de trabalho Sempre que der Dá pra postar uma fotinha Vamos postar uma fotinha Mas não Gente Eu só quero viver meu relacionamento Em paz Entendeu? Em paz Porque de redes sociais Todo mundo vive, né? Postando fotinhas Isso e aquilo E às vezes nem bem tá Então eu prefiro estar aqui Curtindo meu noivo Meu noivo me curtindo Sem tá publicando nada A gente precisa Tá toda hora Que a gente tá junto Publicando uma coisa Gente Menos, tá? Mas enfim Era sobre isso que eu queria falar Que eu estava achando Uma falta de respeito Não só Na parte do meu relacionamento Como eu também Estava achando Uma falta de respeito Entre Os meus vídeos E o de Franklin Que O povo tá aí Já Agindo Como se estivesse Rolando outras coisas E não tá, gente Existe amizade entre um homem E uma mulher Então Parem com isso Tá? Stop, bebê Stop, pelo amor de Cristo Sobre isso que eu queria falar Ei Vocês aí Postam um pouco Ei Vocês aí Que estão postando A minha vida de solteira Aproveita aí, gente Postam também Do meu CD novo E não esquece também Do meu clipe Que já tá batendo Seis milhões Tá? Então eu vim aqui Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Ana Catarina Fazendo um grande desabafo E aí O que é que vocês acham Aí desse caso De Ana Catarina Vocês acham que ela está certa Ou ela está errada Assim, rapaziada O que eu acho É que relacionamento É algo muito a dois É por isso que eu evito O máximo Tá postando Vídeo Fotos Nas redes sociais De relacionamento Por causa dessas coisas Porque é muito chato mesmo Várias pessoas Estarem entrando Em seu relacionamento Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que vocês acham disso Pois o seu comentário Ele é muito importante Se você gostou desse vídeo Gostaria de ouvir Um conteúdo É só me seguir lá No meu Instagram Que é EmersonIsley E lá na minha página Também Que é EmersonIsley Muito obrigado E eu te espero No próximo